Jesus, Amém, Jesus, Amém, cantai o santa ao Rei, O santa nas alturas, o santa nas ao nosso Rei, Dormindo em meu leito, em sonho encantador, Um dia eu vi Jerusalém, e o templo do Senhor, Ouvi cantar crianças, e em meio ao seu cantar, Rompeu a voz dos anjos, no céu a proclamar, Jerusalém, Jerusalém, Cantai o santa ao Rei, O santa nas alturas, O santa ao nosso Rei, Então o sonho se alterou, não mais um som feliz, Ouvia das rosanas, dos coros infantis, E o ar em torno se esfriou, do sol faltava luz, E no alto e tosco monte vi, o vulto de uma cruz, E no alto e tosco monte vi, o vulto de uma cruz, Jerusalém, Jerusalém, Cantai o santa ao Rei, O santa nas alturas, O santa ao nosso Rei, Ainda a cena se mudou, Surgia em resplendor, A divinal cidade, Morada do Senhor, A lua não brilhava mais, Nem sol nascia lá, Mas só surgia a luz de Deus, A luz Mãe pura em seu brilh перем, Você é querida ao Senhor de Deus Na muito feliz Jerusalém Que nunca passarás Jerusalém, Jerusalém Cantai, oh santa, oh rei Oh santa, nas alturas Oh santa, o nosso rei Jerusalém, Jerusalém Cantai, oh santa, oh rei Oh santa, nas alturas Oh santa, o nosso rei 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 Oh santa, o nosso rei